Eu vi tu postando aquele áudio ali, eu ouvi, eu gostei do canto, não tem? A entrada bem alta, bem legal ficou. Deixa eu te conhecer, falar pra mim qual o teu nome, de que lugar que a gente tá falando aí, pra gente saber quem é esse grande amigo que tá conversando conosco aqui. Ah, eu sou o Leonil do Campo, né? Todo mundo conhece pro Léo, aqui de Majorzacino, Santa Catarina. Gosto muito do Curió, é a minha paixão e sou criador, não tem? E gostei desse canto, eu tô com outro canto aqui, mas eu quero mudar pra esse canto aí, pra próxima temporada, né? Sou paranaense, nasci e vai em Paraná, né? Daí com 11 anos fui pro Paraguai, morar no Paraguai, e lá tinha muito Curiótinha. O que que fazia? Que a gente ia pra aqueles banhadão, com aquelas varjas, pegar Curiótinha, pegar filhotinha, achava o ninho, ia tratar com fubá, né? A gente não tinha experiência de tratar com fubá, de aí, de 5, 10, a gente conseguia salvar um. Mas desde lá eu gosto de Curiót e venho até hoje, a paixão é Curiót. E sempre gostei, né? A paixão da gente é Curiót. Aí quer dizer que o senhor pegava os Curiózinhos no banhado, os filhotinhos? É, no ninho lá, naquelas varjas, aquele banhadão que tinha lá no Paraguai. Aquelas varjas, né? Tirava os filhotinhos de quando a gente ia, criança, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Eu já gostava do bichinho, já. Já gostava do Curiót. Tirava do ninho pra tratar no bico. Nós estamos falando, nós estamos falando de que ano? Ah, isso aí era em 70 e... Os anos 74, pra aí, 1974 era. Há muitos anos atrás isso aí. Mas, rapaz, quer dizer que você fazia isso aí com os bichinhos, rapaz? A gente não tinha experiência, né? A gente não sabia. Hoje em dia tem tudo, né? Hoje em dia a gente cria, não morre um filhote. É a coisa mais linda hoje, ver a filhotada crescer e ver tudo bonito, tem. Melhor coisa que tem hoje. É, é verdade. E nesse caso aí, quando o senhor fazia isso aí, o que é que o senhor trouxe de experiência desse período pra o criatório de hoje? Ah, de lá? É. A experiência que eu trouxe lá, eu só trouxe o gostar dele, entende? Só amar ele, porque experiência eu não trouxe nenhuma. Eu só fazia maldade naquela época. Tirado o ninho e... De cinco, seis, criava um. Um, dois e o resto morria todo, entende? Ela tirava com fubá. Que não tinha comida, não tinha ação, não tinha nada, né? Hoje não, hoje é bem diferente, hoje. Então, experiência de criação eu não trouxe nenhuma. Só trouxe o amor pelos bichinhos, só. E hoje eu crio e a gente consegue fazer boas meadas aí, tudo. E vem todas, né? Pois é, rapaz. Hoje em dia tem toda a tecnologia, né? Que a gente pode estar utilizando pra fazer com que o plantel tenha saúde, tenha boa qualidade com os filhotes, né? É assim, hoje em dia tem tudo. Não falta nada hoje. Não precisa usar lava, não usa lava, não usa nada. Nem milho verde não uso. Só a ração mesmo e... E não falha. Vem todos. Medicamento mesmo, não uso nenhum. Medicamento eu não dou. Nada, nada. É só higiene e... Tudo que a gente faz de bom ali tem... É tratar bem os bichinhos. Eu acho que um medicamento melhor do que a higiene, um bom trato, não tem melhor, né? Não. O que que eu passar aí na natureza? Dá um... Ele vai tomar um remédio de vermelho, vai tomar um antibiótico, ele não toma? Tem? Então, assim, é o alimento dele, não tem? Que a gente cuida bem, bem higienizado, é tudo. Fala aí o nome das raças dos teus galadores aí. Ah, eu tenho um prorrogação que é do criatório Renato, do criatório de prorrogação de Itajaí. Já viu falar, certo, né? É, rapaz. O Renato é parceirão, gente boa demais. Não. Eu tenho... O criador dele tem o... Tem as fêmeas, as matrizes também, tem... Eu peguei quatro dele, e tem uma fêmea do criatório Imbituba, né? Do Cruel Progresso. Eu tenho bastante passarinhos bons aqui, tem. Esse aí, no caso, são os teus galadores. É. E as tuas matrizes, o que é que você tem aí? É, matrizes também, eu tenho quatro do criatório de prorrogação, e tenho aqui de Pedro Cedrez, da cidade de Brusque. O senhor Pedro Cedrez é passarinho de boa raça, não tem? Passarinho de... Bota aí 25, 30 cantadas ali, não tem? Cinco cantos. É, canta três, quatro, cinco minutos. Eu tenho passarinhos bons ali também. Que bacana, rapaz. Hoje eu estou com oito. É, hoje eu estou com oito, cuidando ali, já estão soltando o barquinho de praia, bem bonito, já estão soltando. Já estão começando a soltar canto. Porque pra nós aqui está muito frio, aqui pra nós, aqui no sul. Ainda não esquentou ainda, né? Não, aqui está frio. Olha pra ver, está tudo... Está tudo agasalhado, né? Agora eu quero entender como é que é o teu processo aí no processo de criação. Como é que você age aí no processo de criação. Fala pra nós aí como é que é o teu manejo aí com filhotes, com fêmeas, com galadores. Ah, os galadores, assim, eu tenho... Eu sempre mantenho fora de casa. Não tenho... Sempre na casa da minha filha e na casa do meu filho. Então, eu deixo fora e a fêmea, elas aprontam só no... No aparelho, não tem? Lá no cantinho do criação do CD ali. Então, daí chega o mês, finalzinho de agosto, setembro, te bota os ninhos. E ali a gente esquenta. Daí, vai, pega o macho e traz, passa. Então, galou, tira fora. Não, ele não escuta o macho. Ele não escuta o galador. Então, é só pegar ali, gala e já sai fora. Então, daí a gente vai separando, vai cuidando, vai fazendo sexagem, vai... Né? É o trabalho da gente. A gente é... Não tem muita experiência com isso, mas a gente não perde também muitos pássaros. A gente consegue tirar bastante filhotes. Porque se com essas minhas fêmeas ali, se eu quisesse, esse ano, eu tinha tirado, o quê? Uns 60 filhotes. Então, eu tirei fêmeas que eu tirei a primeira ninhada, não deixar criar mais, já tirar o ninho e deixar separar elas ali lá para não criar mais. É o que eu faço. Porque não adianta tirar muitos filhotes e estragar também, estragar tudo. Então, vamos cuidar para tirar pouco e cuidar bem. Entendi. E já teve algum filhote seu que se destacou, que já pegou um canto bacana e já disputou algum torneio, alguma coisa assim, não? Não que eu saiba não, não tem assim, que sai muitos filhotes para fora, daí eu não tenho mais notícia deles, né? Eu não procuro saber, mas eu tenho aqui em Santa Mara, eu tenho curioso bom ali, não vai para o torneio, mas tem curioso que o cara volta mesmo em Liga e ele elogiu o curioso. O canto se destacou bem, pegou praia clássico, bonito, passa canto. Tem curioso bom que saiu para aí já. Da sua criação, né? Da minha criação, é. É que eu não gosto de torneio, eu não gosto de participar em clube, nada. Sou sócio do clube, tudo, tudo, mas não gosto, eu gosto é de criar. E começar a botar canto, encartar o passarinho, eu comecei de três anos para cá só. Sempre gostei de criar. Deixa para nós aí uma experiência, uma experiência que o senhor passou boa aí com o teu plantel aí. A experiência que eu tenho é que a gente tira bastante filhote e a gente, meu, se apaixona com os bichinhos, tem. É uma coisa muito boa que a gente faz, tirar eles, criar, cuidar, ver, a gente vai lá no ninho. Vê a família aprontar, vê, põe os ovinhos, dois ovinhos, chocar, vê crescer, vê sair do ninho. Aquela coisa assim, uma coisa apaixonante pela gente, que a gente gosta, tem. Daqui a pouco tu quer ver ele cantar, tu quer ver ele chorrear, quer ver ele cantar. E assim é a experiência que eu tenho, que eu passo para os amigos, tem que se dedicar pelo que gostam. Dá muita alegria, dá muito prazer em você ver o bichinho nascer, crescer, se desenvolver. É sim, parece que tu vai ver o passarinho em cada temporada que começa a criar. Parece que é a primeira vez a minha criação que está acontecendo na minha vida, né? Parece que é a primeira linha que eu nunca tive um curioca criando, nunca. Parece aquela emoção de ter o bichinho de novo. A ver, criar, ver ele sair do ninho, ver ele começar a ingrisar, chorrear, ver cantar. É a paixão da gente, né? Fala para mim aí como é que é as tuas prateleiras, as tuas gaiolas, que padrão que você utiliza aí? A minha esgaiola é feita de madeira, né? Madeira de arame, madeira 25 por 30, por 60 de altura. E as prateleiras são madeira, classificadas madeiras, não tem? São classificadas. Se fosse de dia eu ia mostrar para você, não tem? Daí, mas agora, outra hora eu mostro. Mas é uma coisa simples, não tem? É, quatro prateleiras. Essas aí onde fica, onde fica o plantel aí? As tuas fêmeas e filhotes? É, na parte de cima ali, mas é bem, bem higienizado, bem, tudo bem perfeito, não tem? E essa emplastificação que você falou me chamou a atenção. Você fez ela para facilitar a limpeza, no caso, né? É, é colante. É um plástico colante que a gente cola. A gente cola na madeira. Pode passar uma grinha com vinagre. Pode passar, não, a madeira não... A madeira de pinos, ela nem escura ficou. Ela ficou a mesma cor da madeira. Aquele plástico colou ali e pode... Mesmo coisa que passava num vidro. Muito bom, rapaz, muito bom. E no caso, o que é que você coloca no fundo das gaiolas para colher as fés? Você coloca papel? Coloca jornal? Como é que é o teu processo nesse sentido? Não, eu lavo todo dia. Eu tenho papel, comprei a bobina de papel, mas não gostei. Todo dia, tira a coisa, tem pia em cima, todo dia... Mas você não gostou por quê? Fala para nós aí por que você não gostou. Não sei, a experiência parece que não agradou. É uma coisa boa que tem, é a melhor coisa que tem, né? Mas parece que lavar todo dia parece que é melhor. No seu caso, você se sente melhor limpando com água? Você lava com água? Água de vinagre, lava todo dia. Água de vinagre, vinagre de maçã, lava com água e todo dia tem. Aí no caso, você tem dois fundos de gaiola para cada gaiola ou você lava e coloca de volta na gaiola? Lava, lava, passa no fogo, esquenta e já bota de volta. Entendi, hein, rapaz. Já tem o fogo do lado, o fogaleiro do lado, já pega e taca o fogo do fogão, acabou, tira o fogo de excesso, passa na água, já passa em cima da chapa, esquenta e já bota de volta, sequinho. Olha só, rapaz, que bacana isso aí, eu nunca tinha ouvido falar, não. Não? Aí mata qualquer bactéria, mata tudo que tiver. Não, mas é assim, até os passarinhos da gaiola eu faço isso, eu tiro, limpo, vou lá, lavo, vou lá e passo no fogão e seca. Aí você coloca o passarinho dentro do fogo, é isso ou não? É, tira a perna dele, bota ele e faz churrasquinho. Aí você faz um churrasco de curió, depois, aí como é que você faz aí? É, dá um churrascar, né, peça um churrascar. Não dá para nada, né, pequenininho demais. Não dá nem para... Não, é interessante, rapaz, isso aí eu já estou brincando aqui, mas eu estou entendendo aí, muito bacana, muito bacana. Então você utiliza, deixa eu perguntar para você se esse fogo que você utiliza é como se fosse aquela vassoura de fogo, que o cara liga aquela tocha e passa assim nas talas de vez em quando, é isso ou não? Não, não, eu pego o fogão, fogão é gás, não tem? Sim. Lava o fundo da gaiola e bota assim, me esquenta, não tem? Em cima do fogo. Para secar assim, pega e seca o fundo bem sequinho, tem que pegar até com pano, que esquenta mais bem, porque não dá para segurar, né? Daí ali, mas eu estou com até bactéria, não tem nada que fique ali. E isso você faz todo dia? Todo dia no plantel, quando está criando. Cada vez que eu tiro lá, eu faço. Interessante demais, olha aí, diferente, a gente às vezes... É, eu fui e comprei o papel. Pode falar. Eu fui e comprei o papel, tem a bobina de papel até ali, mas parece que é mais... Eu gostei mais de limpar, limpar e lavar, e passa lá e taca no fogo, já bota de volta. É, e como você faz esse processo todo dia, não tem nem necessidade de colocar papel, né? Não, não precisa. Porque o papel, a fêmea vai lá e começa a rasgar papel. Rasga papel, bota dentro da água, rasga papel, leva para o ninho, rasga... Tem? E assim não tem nada para ela pegar no fundo da gaiola. É, faz sentido, faz todo sentido mesmo, realmente. Bem interessante esse manejo que você está fazendo aí. Eu estou aqui com o meu amigo aqui, gente boa demais, acabei de ligar para ele aqui. E nós vamos escutar juntos aqui a edição que eu fiz aqui para ele. Vocês vão ouvir também aqui junto comigo essa edição e depois eu volto explicando o que foi que nós fizemos. Ele também está vendo a tela do meu computador lá no celular dele. Apertando o play. Apertando o que você está fazendo aí, gente boa demais, gente boa demais, gente boa demais, gente boa demais, gente boa demais. Apertando o que você está fazendo aí, gente boa demais. Apertando o que você está fazendo aí, gente boa demais. Apertando o que você está fazendo aí, gente boa demais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lembrando que tem aqui os pialados. De acordo com a orientação do meu amigo aqui. Ele pediu para colocar os pialados normais de macho. E dois aqui de fêmea. Somente no começo das cantadas. O pássaro vai escutar somente no começo da cantada. Aí o padrão vai seguir. Três cantadas com três repetições aqui. Vocês estão vendo aqui. Três cantadas com três repetições. E depois vai ter aqui o intervalo de canto para canto. Que no caso está ficando aqui 26 segundos. De uma cantada para outra. Em média. E depois aqui vai ter os pialados novamente. E vai ter seis repetições aqui desse canto. Lembrando que aqui a cantada com três repetições. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete batidas de praia no final. Como vocês puderam ouvir. Já a cantada com seis e com nove repetições. Ela tem oito batidas. Então é isso. Vocês vão ter esse padrão aqui. Vai ter aqui seis repetições. Aí depois mais uma vez o intervalo de canto para canto. Tem aqui os três pialados novamente. Que é pialados normais de macho. E aqui vai ter as nove cantadas. As nove repetições. E também vai fechar com as batidas de praia dessas cantadas aqui. Elas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito batidas de praia. Tanto na de seis quanto na de nove. O pássaro vai escutar essa sequência. Então é isso. Aqui tem o padrão. Isso aqui tem um padrão. Esse padrão aqui vai seguir durante 30 minutos. Três, 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 seis e nove. Três, 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 seis e nove. Durante 30 minutos. Depois de 30 minutos que o pássaro escutar esse padrão aqui. Vai ter, no caso, 15 minutos de intervalo. Nesses 15 minutos de intervalo eu faço sempre. Nesse caso aqui eu faço sempre. Dois padrões. É 15 minutos de silêncio. Ou então 15 minutos de som de água de rio. A gente sempre coloca 15 minutos. É o período. É o tempo que o pássaro pensa naquilo que ele está ouvindo. Tá bom? Então é importante demais esse padrão aqui. Apresentei aqui pra você. Deixa eu me despedir aqui do meu amigo. Diga pra mim o que foi que você achou desse padrão aí. Não, é bom. Gostei dele. Por isso que eu entrei em contato com você quando eu ouvi. Que eu estava assistindo o teu vídeo lá, né? Eu gostei. Então aí eu resolvi entrar em contato. Daí pra pegar esse canto ontem. Muito bom. Deixa eu te agradecer por você ter vindo aqui. Bater esse papo comigo. E vou fazer essa edição aqui pra você, tá? Vou salvar. E vou te mandar pra você baixar e colocar num pendrive, tá bom? Só que é importante eu te dizer o seguinte. O pendrive que você coloque, deva ser um pendrive ou um cartão de memória original. Pra poder suportar a qualidade desses arquivos aqui, tá bom? Positivo, tá certo. Muito obrigado. Boa noite pra você. Forte abraço. Foi um prazer te receber aqui. Valeu, então. Um abração. Forte abraço aí. Tudo de bom pra você aí, tá? Pra mim foi um prazer imenso te conhecer. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.